Hoje, em Elden Ring, Martelo Grande. Ah, e é, o esmagador gigante só tá mais 20 aqui, como vocês podem perceber, mas... Martelo Grande, no entanto, está na hora de sair esmagando. E é, isso me deixa completamente pesado, o que... Ah, e é, vamos... Quer saber? Isso, isso basta, estamos relativamente neves, leves novamente, e a propósito, ei, olha, cobra. Yeah, agora que nós estamos com isso, eu preciso fazer algo importantíssimo aqui em termos de cinzas de guerra. Com o esmagador gigantes, eu irei colocar... Espera aí, eu tô com resistência aplicado. Espera aí, determinação... Fortalece seu próximo ataque. Sim, eu irei colocar aqui e você será pesado. Fazendo quantidades absolutamente brutais de dano. Ok, determinação, basicamente, se eu usa, bum, dano extra no próximo ataque. E considerando que isso aqui já faz dano pra caramba, o resultado é especial. O resultado é extremamente especial. Quer saber? O dano não tá tão grande assim comparado ao braço, o que é um pouquinho decepcionante agora que eu tô pensando, mas tudo bem. Tem um S de força e é o que a gente vai fazer. E quer saber? Isso aqui é só mais 20. Uh! Vamos quebrar umas cabeças aqui, certamente. Mas, primeiro... Vamos voltar pra cá e vamos falar com a... Vamos falar com a nossa amiga cobra aqui, porque... É algo que eu escuto. Ok, sim, sim. Yeah, yeah, yeah. Ok, macha grande serpente. Eu tô... Eu tô trabalhando nisso. Eu estou tentando. Não se preocupe. Não se estresse. Uh... Olá! Você está menos cobra dessa vez. Ok, está incomodada. Pode confiar. Ok. Sim! Uh... Ela não sabia disso tudo. Tã-tã-tã. Não, você... Você nasceu de uma maneira bem bizarra aqui, definitivamente. Yeah! Ok, quer conhecer. Certo. Eu acho que ela vai ter algum tipo de crise logo, logo. Que vai se desenvolver mais conforme eu recarregar a sala. Como de costume. Ok. Problemas de Zorias. Eu deveria ter conhecido que algo era ruim. Bem... Que algumas coisas são melhores. Pensem sobre isso. O que importa é o que uma pessoa... Ok. Zorias tem colocado... Que algumas coisas são... Eu pensei que ela fosse me dar uma poção de esquecimento aqui, mas pode ser que isso não seja o caso. Quer saber, para falar a verdade? Eu tenho alguma missão para fazer aqui. Eu sinceramente não me lembro. Você tem... Oh! Sim, eu tenho. Carta vermelha. Eu estava me perguntando. Eu acho que eu passei direto completamente. Juno Roslo, Cavaleiro do Sangue. Pode ser encontrado na Montanha dos Gigantes. Especificamente aqui. Ok. Beleza. Era isso que eu estava esperando que acontecesse. Mas... Eu acabo de me lembrar... De um detalhe importante... Que eu tinha esquecido. Especificamente... Aqui, novamente... No Forte Height. Eu acho que eu tenho que falar com ele. Porque eu fiz... O suficiente para avançar a missão dele. E simplesmente... Acabei casualmente esquecendo... De seguir em frente. Tipo... A recompensa é boa. No final disso tudo. E sendo a recompensa boa... Peraí. Falando em recompensa boa. Eu acho que... O... Zeman, né... Do... Castelo Tempesvel. Tem algo para a gente. Que custa 20 mil. E eu tenho 20 mil. Neste exato momento. Então... Talvez isso pode ser bom. Talvez isso pode ser ruim. Talvez... Kenneth Height... Esteja completamente ausente. Ok, bom. Ungar. Ó, qual é? Sério? Quer saber? Isso aqui... Honestamente... Honestamente, esse R2 aqui é basicamente... A mesma coisa que a cinza de guerra do... Salto de leão. O que é realmente bom. Ah... Ok, então. Vamos... Para cá. Onde o Godric estava. Talvez o Kenneth Height esteja aqui. Será que ele foi para... Eu não sei. Eu não me lembro para onde ele foi. Isto é um problema. Mas tudo bem. Ah... Oh, ele não está... O cara não está mais aqui... Pisando aqui. Oh, Nefeli! Finalmente você aparece! Tava demorando. E o Kenneth Height está aqui. E o Zeman, né... Tempestade, perfeito. Nós temos todo mundo. Ok. Chama a Tempestade, etc, etc. Olá! Sim, passando bem. Oh! Ok, bom. Somos cavaleiros agora, aparentemente. Ok, vai retornar o seu forte. Ok, aí depois eu preciso falar com ele. Ok, Nefeli... Guerreira. Pedra de Forja de Dragão Ancião. Eu precisava disso. Ok, eu acho que agora... A Nefeli vai me ajudar em algumas lutas. Ok, agora você... Subordinado dela... Ok. Eu acho que você tinha... Uma opção de elevar ele como rei. Oh, eu não me lembro, para falar a verdade. Eu acho que a situação inteira do... Gostok! O nome dele é Gostok. A situação inteira do Gostok pode ser conteúdo que foi removido. Mas eu não sei. Ok. Bom, tudo bem. E mais um... Maravilhoso. Isso pode... Isso dá mais flexibilidade em eu melhorar armas e etc. Que é bom, sem dúvida alguma. Continuar na mansão vulcânica ou sair esmagando crânios ali? A resposta é continuar na mansão vulcânica. Templo de Eigley. É onde eu quero ir. Eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho. Ok. É exatamente aqui. Podemos ir para cima. Podemos ir... Para o lado... Tentar me orientar aqui continua sendo realmente complicado. É, isso rimou. Eu não sei porquê, mas... Quebrar aquele... Braseiro. Ali foi meio engraçado. Ok. O que a gente consegue aqui? Bom. Em primeiro lugar, a gente ouve uma cintilação. O que me intriga. Não o suficiente para eu me arremessar na lava ali. Considerando o quão alto aquilo é, mas tudo bem. Isso aqui... É um atalho? Um atalho que eu vou de cima para baixo. Ok. Quer saber? Conhecimento grande foi adquirido no dia de hoje. Isso é bom. Ok. Isso significa que eu só realmente tenho um caminho. Peraí, não tinha uma porta lateral. Não. Não faz o menor sentido ter porta lateral aqui. Considerando que eu já basicamente explorei as paredes externas desse lugar. Tipo... Calma. Relaxe. Pense. Caso contrário... Meu, honestamente, eu percebo que eu não vou poder realmente esmagar tanto aqui. Simplesmente pelo fato dos inimigos não serem fortes o suficiente para serem notáveis. Isso... Isso é uma pena. Mas tudo bem. A propósito, eu não me lembrava desse andar aqui ser tão grande como é. E eu acho que parcialmente a arquitetura é a mesma coisa daquele lugar onde você encontra o Godric dourado. Bom, o Godric dourado, para falar a verdade. Isso parece similar, só que sem raízes da Tervore no meio do lugar. Seria meio esquisito especificamente ter raízes da Tervore aqui, para ser perfeitamente honesto. Ok. Com isso, eu dei uma volta inteira no lugar. E... Peraí, essa alavanca só chama o elevador ali... Ok. Tudo bem. Menos coisas acontecendo do que eu imaginava. Agora... Uh, olha só que maravilha. A gente vai ter que andar pela lava. O passatempo favorito de... Lesmas de lava, que eu nem sequer reparei que existiam aqui. E... Pulo. Borboleta latente. É, legal. Posso fazer mais potes de fogo. O que eu estou fazendo? Você precisa ir saltando aqui. Ali era definitivamente um lugar onde eu deveria sair tentando lutar contra inimigos, etc. E olha, vou te dizer. As minhas decisões ali foram menos que ideais, mas servem. Ei, olha só... Olha só isso. Olha só a quantidade de lava existindo aqui. Nós estamos nos aproximando do momento onde... Yep. Yep. Onde... Sair dando passos rápidos é uma parte importante. Hum. Ganha alguma coisa descendo aqui? Sim, sim. Sim, eu ganho alguma coisa. Peraí. Acesso à cintilação que eu estava ouvindo. Ahn... Peraí, pra onde raios eu estou indo? Lugar nenhum. Esquisito. Muito, muito esquisito. Olha pra vocês. Repararam como a lava ali, por alguns instantes, parecia que... Sei lá, eu estivesse observando fora do mundo. Oh! Oh! Você pode farmar borboletas latentes aqui com esses inimigos. Eu não reparei nisso. Eu não reparei nisso. Mas quer saber? Eu podia muito bem ter não reparado ali. Não teria consequência nenhuma. Eu ainda sou incomodado com todos os lugares altos ali que eu vi que... Você podia investigar e eu ainda não encontrei. Talvez a partir daqui eu consiga chegar lá, mas eu não tenho certeza. A propósito, eu também não tenho certeza. Olá! Você parece perfeito para uma demonstração. Olha só. Incrível, não é verdade? E aí você simplesmente volta com isso aqui. Então... Bonk! E bonk! Hehehehe! Grandes resultados aconteceram neste dia. Grandes resultados de fato. Ok. Agora a gente pode entrar por aqui e nos divertir bastante. Ou... A gente pode trocar de arma. Então... Passar para aqui. Haha! Cintilação encontrada. Olá! Como vai você? Que tal... Isto? Bad Force Zombie assim? Podia ser melhor? Podia ser pior? Mas isso é bem neutro aqui. Ok? Estamos aqui em cima. A gente pode entrar por esta janela. Ok. Porque isso parece algo interessante, definitivamente. E aqui... Eu encontro... Oh! Você está aqui? Pensei que fosse depois. Yeah, yeah, yeah. É bem dramático, definitivamente. Não, não, não. Né. Aguenta firme. Basicamente, você tem a escolha de matar ela ali para dar um fim ruim a esta missão. Ou a gente pode pegar uma poção de esquecimento depois e a gente pode não dar tal poção de esquecimento para ela para conseguir o melhor final. Temos diversos caminhos aqui para tomar. Isso me preocupa. Ok. Deixa eu continuar explorando estes lados em primeiro lugar. Aí depois eu vou pensar no resto. Mas é? É. Olá! Como vai você? Oh, não! Ok. Quer saber? É realmente interessante o fato de você só realmente utilizar a determinação quando você atingir o inimigo. Isso é bom, porque você pode errar à vontade sem problema. Ok. Aqui eu fiz menos dano do que aqui. Ok. Quer saber? Isso aqui parece uma festa. Eu não fui convidado. E dá para ver que todos os convidados não querem que eu esteja aqui. Então, pode ficar aí em paz, de boa. Ok. Os homens serpentes estão simplesmente ali no meio da lava fazendo o pivô em seu eixo para olhar em minha direção. Então, isto é basicamente tão intimidante como uma tipos e eles estão demonstrando dominância e eles me envenenaram ali. Então, vou deixar eles de lado. Simplesmente é melhor assim. Olá, como vai você, meu camarada? Olá, como vai você, meu camarada? Oi, meu chapa. É justo chamá-lo de chapa? Porque ele definitivamente... Oh, eles explodem veneno. Oh, eles explodem veneno. Eles definitivamente ficaram chatos como uma chapa aqui. E eu vou continuar achatando mais inimigos em breve. Eu não tenho a menor ideia se esse é o equipamento que eu acabei de pegar pré... Esta ou não, mas eu acabo de perceber... Que eu... Ok. Me orientei basicamente, perfeitamente sobre o que está acontecendo. Vou continuar seguindo em frente. Eu podia seguir em outras direções, mas acredito que isso não seria super produtivo. Olá, como vai você? Ok, só isso que você vai fazer? Grande erro. Erro muito grande. Simplesmente utilizar a pior arma do jogo inteiro ali. Ok, é meio exagerado dizer isso. A pior classe de arma do jogo inteiro, eu deveria dizer. Agora, nós estamos falando corretamente. Ok. Vamos seguir por aqui. Para falar a verdade, eu me lembro de você ter um pouquinho mais da zona aqui do que você realmente imaginaria. Oh. Eu estou escutando... Oh. Ok. Eu compreendo tais... O que eu estou ouvindo. Ah, isso foi burro? Peraí, sério? Eu só encontrei um deles. Encontrei o quê? Atingi, eu deveria dizer. Ah, eu podia jogar uns potes neles para resolver meus problemas. Mas tudo bem. Ei, cinzas de homem e serpente a propósito. Ah, eu acho que é melhor eu ignorar esses inimigos. Não sei por que eu estou lutando contra eles. Olá. Como vai você? Quem mandou não usar o seu escudo? Ah, ok. Aqui nós temos... Você? Oh, eu errei! Mas não agora. Eu proposto que é contigo. Olha para isso. Simplesmente... Olha para isso. Com esse... Capacete absurdo na cabeça. Eu acho que, tipo... Isso é o ovo do qual... Esse... Essa cobra nasceu? Eu acho que sim. Mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza. Ok. Aqui nós temos duas opções de caminhos. Vamos seguir aqui para trás primeiro. Oh! Porque nós temos opções aqui. Opções envolvendo chaves de espada e pedra. Ok. Oh! É ali que você fica se você seguir por aqui. Eu estava me perguntando como eu chegava naquele lugar específico. E quer saber? Eu não vou seguir por ali. Seguir por ali primeiro é um grande erro. Porque se eu não me engano... Tem uma graça logo, logo. Não! Na verdade, se a gente seguir por aqui... A gente acaba encontrando o próprio record. Eu sinto que tem um atalho que eu ignorei em algum canto. O sentimento é esse e ele... Não! Pelo contrário! O atalho será encontrado ao fim deste caminho. É... Ok. Agora de volta a esta sala aqui. Provavelmente uma das mais memoráveis de Elden Ring. Simplesmente pelo fato de tipo... Lembra de Half-Life? Yeah! Eu acho que a melhor maneira de mencionar isso aqui é... Lembra de Half-Life. Porque basicamente... Isso aqui... É... Aquele lugar de Half-Life. A propósito, eu estou sendo atacado aqui. E eu não estou gostando disso. Mas tudo bem. Meu, você não precisa nem pular. E eu chamando isso aqui de Half-Life... Em Half-Life você precisa pular. Aqui, honestamente, eu não sei o que fazer. Eu acho que isso aqui é simplesmente uma queda aceitável. Mas... Eu vou pular aqui. Yahoo! E agora eu vou... Pular aqui. Yahoo! Quer saber? Eu acho que eu estaria bem. Não importa o que acontecesse, mas... Bonk! Ah, qual é? Meu, é bem fácil você acabar errando. Utilizando essa arma. Não... Nunca realmente tinha reparado nessa fraqueza. Mas de boa. Ok, se eu seguir pra lá tem... Ok. Eu preciso ver. Eu preciso ver. Eu preciso da lanterna. Eu preciso ver. Mas onde? Aqui. Não estava prestando atenção suficiente. Ah, yeah! Bonk! Oh, tem escadas ali também. Meu! Tô dizendo. O lugar é uma bagunça. A propósito, aquilo é simplesmente um item para o... Ok. Isto é certamente uma direção. E ali atrás também é outra direção. Ah! Isso é tão confuso. Por que isso aqui é tão confuso? Ok. Quer saber? Tudo bem. Vamos fazer os nossos bonks de sempre aqui. É melhor. Ok. Você tenta fazer isso. Erra completamente. Bonk. Seguido de bonk. E mais uma vez. Ok. Agora o suficiente caiu fora. Em paz aqui. Yeah, yeah. Eu sei. Você tá sendo realmente impressionante aqui. No entanto, bonk. Yeah! Solta aqui. Oh! É aqui que você consegue a pedra de força sombria 7. E aqui é onde você termina se você fizer aquela técnica insana ali que foi pateada, mas eu não sei mais o estado de patches e etc. Olha. O último vídeo do Infa mencionando isso já faz tempo. E eu acho que o último foi completamente concentrado DLC. Ah, é o que eu quero dizer sobre tudo isso. Ok. Agora que a gente passou por ali, eu acho que a gente deve simplesmente seguir em frente. Ah, vocês vão berrar, não vão? Quero saber. Eu acho que mesmo se eles berrassem, não ia ter muitos inimigos aqui em volta pra causar problemas. Então, de boa. Ok. Determinação do Cavaleiro Real. Isso é a cinza de guerra que eu pensei que estivesse em Lindel, mas não estava. E esta é a porta que leva a gente aqui de volta para a mansão vulcânica. Ah, ainda tem um pedação danado aqui da zona que eu não encontrei e isso me incomoda profundamente. Ok, não vejo a hora. Zoraia se foi. Ok, ela não escuta. Ok, beba essa poção, só que não. Ok, ok. Minha deseja é que eu conheço. Certo. Bom, com isto feito, vamos voltar para o Templo de Igley novamente. Tipo, todo aquele lugar com as plataformas ali no alto. Eu tenho que encontrar uma maneira de chegar ali em cima. Isto é uma certeza. Assim como é certeza que tem um caminho inteiro que eu ainda não investiguei. Então, eu vou chegar ali de alguma... Quer saber? Sabe o que isto está me fazendo pensar? Isto está fazendo eu pensar que tem um segmento inteiro do jogo... Bom, aqui da mansão vulcânica que eu literalmente nunca explorei. Por não... Oh! Olá! Que eu nunca explorei e eu estou meio que... Sobre isso. De fato. Bom, para falar a verdade, uma coisa que eu não cogitei aqui sobre esse matelo é... Talvez seja melhor fazer uma infusão diferente. Porque eu vagamente me lembro de... Sei lá. Isto aqui com o oculto ser melhor do que pesado. Para falar a verdade, eu acho que... Sei lá. Isto só quando você tem 80 arcana ou coisa parecida. Mas... A verdade é que eu não tenho certeza. E eu vou deixar isso incerto. Ok. É, é, é. É. Sei isso aqui. Muito legal. Não estou entendendo. Peraí. Para onde é que eu estou indo? Não tinha um outro caminho que eu podia simplesmente seguir diretamente aqui. Eu acho que eu não estou pensando adequadamente. Calma aí. Reseta. Reseta. Porque aquele caminho não era o caminho direto. Ok. Vamos voltar para cá. Ok. Tudo certo. Tudo jóia. Vamos voltar para cá como se nada tivesse acontecido. E assaltar aqui pela janela é a coisa certa que você deve fazer para prosseguir ou você vai para um outro lugar. Porque, tipo, não tinha uma escada que te levava para cima ali sem encontrar as Zoraias ali nem nada. Não tinha uma escada. Ahn. Hum. Simplesmente seguindo por aqui. Aí tinha uma porta. Não tem porta. Eu estou simplesmente imaginando coisas agora. Preocupante. Ok. 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 Sabendo isso. Ok. Uma coisa que eu acho aqui meio que notável. Tipo, é só eu. Ou o chão aqui tem texturas com definição melhor do que o resto do jogo inteiro. Porque, definitivamente, essa é a impressão que eu tenho aqui. Estou sendo doido. Estou não sendo doido. Eu não sei, mas tanto faz. Essa porta foi aqui. Tá. Yeah. Eu estava sendo burro. Para variar. Agora deixa eu ver aqui. Ok. Primeiro. Eu preciso ver. Mas, hein? É. Minha travessão foi através da parede. Muito justo. E eu posso abrir isso aqui a partir daqui. E agora um atalho foi obtido. Eu não utilizei a determinação de... Ah, quer saber? Pouco importa neste exato momento. Ok. A gente pode ir para lá. E a gente pode ir para cá. Aí. Nós temos duas opções. E, no momento, a minha opção é... Sair descendo por aqui. Uuup. Por que esse lugar parece familiar? Para mim, a propósito... Bom, porque eu já joguei esse jogo antes. É óbvio, mas... Eu sinto que eu já estive aqui. Mas, ao mesmo tempo, não. Eu não sei. Eu estou cheio de dúvidas. E eu não tenho respostas. Aqui que a gente consegue o... Capuz de loucura. Eu acho que sim. Exatamente aqui. Não. Aqui a gente consegue o livro de receitas. Peraí. Sério? A única coisa que a gente tem aqui é só isso? Isso parece um pouco esquisito para mim. Mas eu vou deixar de lado. Peraí. Não. Quero ver o que raios é isso. Fígado desidratado à prova de santidade. Quero saber? Isso aqui é sinceramente bom. Deixa para lá. Literalmente útil contra o último chefe da DLC. Que é exatamente contra quem você utilizaria isso. Ok. Vamos. Olha isso. Olha isso aqui que eu estava sendo... Quer saber? Coletar aquele item vai ser a última coisa que eu vou fazer aqui. Eu acho que isso é simplesmente inteligente. Ok. Agora, qual é desse lugar? Nós temos um doido. E nós temos cobras. Eu basicamente acabo me unindo aqui onde eu já estive. aqui eu acho que não tem nada. De novo. Talvez tenha uma porta. Ah, depois eu luto contra tudo. Elevador. Eu ignorei completamente esse atalho no passado. Ok. Bom. Agora esse elevador se move. E sabendo que esse elevador se move, eu posso... Ei, espera um instante. Eu posso... Rolar aqui. Olha só para esse lugar. Olha só para esse lugar que eu basicamente... Bom, disse que eu nunca teria encontrado. Mas eu literalmente, objetivamente encontrei aqui. Então... Ahn... Espera, o quê? Oh! Eu sempre pude vir para cá. Bom, eu não sabia disso. Ok, tudo bem. O tempo perdido aqui foi basicamente nenhum. É só questão de escalar a escada aqui em breve. Ahn... Escada que eu estou meio que completamente ignorando a propósito. Por... Pura burrice minha. Ok. Pura burrice minha. Pura burrice minha. Ok. Só para ter certeza que você não vai acabar com a sua irmã. Ahn... Deixa eu acabar contigo. Ok. Deixa eu... Não morrer. Feito um jumento. Ok. Bom, lá se vai a minha força extra, mas tudo bem. Vamos em frente por aqui. E vamos ver se tem, sei lá, uma porta que eu ainda consigo encontrar aqui. Porque eu acho que tem alguma porta... Ai... Que eu ainda posso encontrar por aqui. Não tem porta nenhuma. Ok. Bom. Ahn... Vamos ver se eu... Pera aí. Eu estou confuso. Eu peguei aquele item ali embaixo. Pera aí. Não era aqui que tinha o item... Que eu vi que era todo brilhante... E etc. Eu estou dormindo. Eu acho que eu estou dormindo. E ficando... Perdido... E desorientado. Talvez... Vindo por aqui. Não. É aqui. Ok. Ok. Quase. Ainda não vi aqueles lugares com madeira. O que é algo preocupante. Honestamente, eu acho que eu vou ter que encontrar algum guia. É aqui que você encontra o escravelho de lágrima carmesim. Oh... Ok. Basicamente, o que esse item faz... É... Reduz a sua defesa. Mas aumenta a recuperação do frasco carmesim. O que eu acho que acaba não valendo a pena. De modo algum. Mas está disponível. Pera aí. Eu podia ter encontrado isso a partir daqui. Eu só não cheguei... No final aqui. Oh. Ok. Não, não, não. Não dava para ter chegado ali. Aquilo só... Permitia que você pudesse ver. Ok. Eu basicamente exporei o lugar inteiro. E eu poderia lutar contra o chefe aqui. Mas eu não vou fazer isso. Porque isso parece... Um erro aqui no momento. Para... As catacumbas da montanha, então. Um erro aqui no primeiro lugar. Agora... Em primeiro lugar. Vamos nos guiar aqui. Oh. E é isso. Isso... Ah, quer saber? Tanto faz. Quando... Quando chegar numa graça, eu troco... O que eu tenho que trocar e pronto. Basicamente. Tá vendo esse lugar? Tá vendo como ele é fino? Yeah. Simplesmente por essa natureza. Isso significa que você vai ser atingido por flechas. Dá, inclusive, para ver o gigante que está... Olha só. Olha só o item aqui. Só para você ser atingido ali. Cuidadosamente posicionado. Para ser perfeitamente honesto, eu não me lembro se... Você deve simplesmente seguir em frente aqui. Ok. Quer saber? O jogo está posicionando esse lugar de tal maneira... Que existem alguns lugares seguros que você não será atingido. E alguns lugares extremamente inseguros, como esse aqui. Uou! Ok. Eu não imaginei que ele fosse fazer tanto dano. Estou bem impressionado. E eu estou com armadura leve, então... E é isso. Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso, mas... Permaneço impressionado. Ok. Agora... Meu amigo gigante... Você vai receber... E o dano absoluto causado. E é por isso que esse martelo é tão bom. Normalmente, ele não está nem perto de ser elevado ao máximo de dano, que é incrível. Então... Não está perto aqui. Quer saber? Eu estou meio que interessado em dar uma trocada aqui, porque... Não, não. Deixa... Deixa para o próximo episódio para eu realmente fazer essa troca. Eu acho que isso vai maximizar a variedade aqui. Mas, é... Eu acho que a partir daqui, a densidade de coisas que a gente vai encontrar... Vai... Ou não. Dá uma diminuída significativa. Ok. Estou surpreso que... Esse bicho acabou sobrevivendo àquela pancada, mas tudo bem. Uh! Pedra de Forja Sombria 8. Não. Preciso de uma Pedra de Forja Sombria 9. Aqui para fazer o que eu quero, mas tudo bem. Olha, uma coisa que eu devo mencionar aqui é que eu dei basicamente todos os meus sinos... Sinos ali na mesa redonda e isso naturalmente me ajuda. Ok. Não tem nenhuma catacumba ali. Não. E aí, está vendo? Está vendo a quantidade de vazio existente aqui? Pois é. Ainda estou incomodado com como chegar aqui. A propósito, se isso é sequer possível. Ah, quer saber? Não vou ficar me preocupando com isso. Mas, é uma coisa que eu tenho a dizer aqui. Tipo, naquela ponte fina, é possível que você caia direto de uma maneira de speedrun na área inferior sem precisar de coletar os medalhões, etc. Espera, eu não tenho os medalhões. Não, eu não tenho os medalhões. Eu absolutamente não tenho. Tudo bem. Cinza de Guerra. Vamos simplesmente... Utilizar a determinação do Cavaleiro Real. Pesado, naturalmente. O custo de FP é maior, mas simplesmente eu acho que isso dá um aumento de 80% de dano, enquanto que determinação normal dá um aumento de 50% de dano. Que é bem menos. Mas isso aqui é ótimo. Especialmente se você... Espera aí. Antes que eu me esqueça... Deixa eu aplicar o voto dourado. Cinza de Guerra. Vamos colocar... Voto dourado aqui novamente. Ok? Beleza? Perfeito. Depois eu aplico o passo ágil novamente quando for necessário e... Acredite, será necessário. Mas, ahn... Yeah, temos... Ué? Uba! Hã? Ahn? Meu Deus... Eu... Não estava preparado para o diálogo que estava bugado não estar bugado. Ok. Quer saber? Isso aqui é meio que incrível. Mas, tanto faz. Ahn... Ok. A Norte encontramos o caminho, etc, etc. Muito melhor do que simplesmente... Ahn... Tentar descobrir o que fazer sem ter muita noção. Ok. Agora... Um... Quinze mil e quinhentos numa única pancada. Ok. Deixa eu ver. A gente pode seguir por aqui. Ou... Quer saber? Perfeito. Eu estava justamente querendo encontrar o Juno Roslow aqui. Hum... Para falar a verdade, eu acho que o Esmagador de Gigantes não é... O ideal para fazer o que eu quero aqui, mas... Eu vou continuar insistindo. Hum... Será que tem uma... Uma mina, um túnel por aqui? Eu vagamente me lembro de ter um. Mas eu acho que eu posso estar completamente enganado. Eu acho que eu estou completamente enganado. E a propósito, eu não vou... Eu não vou me envolver ali naquela briga. Simplesmente não parece algum... É assim que você não, não é. Eu pensei que eu estivesse em um lugar completamente diferente. Deixa pra lá. O que eu vou fazer aqui... É simplesmente coletar esses itens... Peraí. Isso aqui é... Pedra de Aquecimento. E aqui dentro dessa cabana nós conseguimos... Capuz e Donzelo Viajante. Ok. Uma... Armadura inteira ali. Bom. Roupas. Chamar aquilo de armadura é meio que um exagero, mas... Enfim. Convenções de nomes para jogos permanecem. Ah, cadê o sinal? Aqui. Ok. Felizmente longe... Daquela briga de inimigos ali. Ahn... Este cara é o irmão do Jalus. A propósito, o qual a gente já tinha encontrado. Ok. Vamos ver... Como isso aqui vai ser. Ahn... Ok. Se isso é o que você quer. Ok. Geralmente, Roslo. Ahn... Deixa eu tentar algo. Alcance... Decepcionante. Ok. Dano um pouquinho decepcionante também. Para ser perfeitamente honesto. Propósito, ele causa hemorragia. Portanto, tenha cuidado. Ahn... Ok. Isso foi inteligente a sua parte. Mas isso não foi. Ahn... Eu perdi a oportunidade. Eu acho que o efeito da determinação do cavaleiro real dura menos do que o efeito da determinação normal como uma maneira de equilibrar. O que eu acho que não é necessário. Mas acabou sendo feito. Mas tudo bem. A gente consegue armadura e chicote dele. Ahn... Ambos... Bom, eu não sei. A armadura provavelmente é boa se você quiser. Mas fora isso, não muito. Ok. Dá para subir aqui em cima. A partir daqui. O que quer saber é meio notável. Melhor do que você tem que fazer... Esse caminho todo. Que é um caminho bem longo. E é um caminho que eu vou tomar, sem dúvida alguma. Mas não agora. Primeiro... Vamos ver se eu acho um checkpoint. Ahn... Ia passar direto por aqui. Sim. Passar direto por aqui primeiro. Ok. Agora tem essas ruínas... Meu, eu não me lembro. A graça está aqui ou a graça está aqui? Isso é algo que eu realmente preciso identificar antes de seguir em frente. Porque, tipo... Seguindo em frente por aqui... Eu sei que tem... Uma... Ok. Eu vou cair fora. 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 E para falar a verdade, eu vou explorar essas ruínas aqui. As ruínas do Observador de Estrelas. Que é uma ruína notável. Por ter uma interação interessante. Em primeiro lugar, tem um monte de... Animais fantasmas por aqui. E você escuta essa água-viva. Ok. Prometeu, etc. Irmã, irmã, queria ver as estrelas. Basicamente, o que isso aqui significa é que você deve utilizar... Isso aqui. Yeah, yeah, yeah. Você esperou bastante. Bom, aqui está. Podem ir para o espaço. E seria ideal, tipo, sei lá, falar um pouquinho menos devagar, mas tudo de boa. O selo foi quebrado em algum lugar. E por algum lugar, o jogo quer dizer exatamente aqui. Qual é a recompensa que a gente consegue aqui mesmo a propósito? É algo que presta? Não. Absolutamente não. Eu acho que isso aqui é literalmente inútil. Quer dizer, talvez isso seja bom para o build de Hadouken. Mas eu, ao mesmo tempo, acredito que provavelmente não. Mas tudo bem. Eu continuo incomodado com... Aqueles andames de madeira que eu encontrei na nossa vulcânica. Eu vou ter que realmente me certificar de encontrar o guia. Isso é tão importante. Extremamente importante. Mas... Oh, eu acabo de me lembrar de uma coisa que eu tinha completamente esquecido até agora. Completamente esquecido até agora. E é, como o mapa indica, tem uma térvore aqui. Bom, uma térvore menor, naturalmente. Mas, ah... Yes, significa mais lágrimas de cristal, etc, etc. Um Shepeda de Forja Sombria 9. Yes, eu precisava de uma dessas. Não lembro para qual arma, mas... Eu precisava de uma dessas, invariavelmente. Ok, vejamos. Tem alguns semi-humanos por aqui. Tem um gigante ali em cima. Ok, quer saber? Deixa eu... Deixa eu dar uma meia volta aqui. É simplesmente melhor. Tipo... Que lugar tão... Tão escorregadio. Escorregadio demais para eu simplesmente... Seguir em passo aquele caminho. Algo me diz que eu estou passando direto, completamente... Por uma graça por aqui. Só dizendo. Isso me preocupa bastante. Ah, tudo bem. Ok. Passar por entre as raízes aqui é o que eu deveria fazer? Não... A gente só realmente acaba encontrando alguns zerman aqui. Ok, eu estava me preocupando... Me perguntando quando você iria aparecer. Bom... Isso é fácil. Ok, é. Eu levo uma porrada ali, mas... Oh. Hora de eu cair fora. Antes que... Você se divide em dois? Eu tinha esquecido completamente. Ok. Este ataque... É o único ataque realmente perigoso que você tem. Mas agora não tem problema. Oh. Tem problema sim. Tem problema sim. Ok. Eu tenho que levar isso aqui a sério. Mas o que? Como eu... Como eu não defendia? Que que... Não era isso que eu queria fazer. Não era aquilo que eu queria fazer. Não era aquilo que eu queria fazer. Não era aquilo que eu queria fazer. Ok. Muita calma na nossa hora. Defend... Eu não utilizei o negócio. E é. Não é à toa que eu não consigo defender e contra-atacar aqui. Duh. Ok. Deixa eu cair fora novamente. Porque é necessário. Beber, beber. Vamos utilizar isso aqui. Ok. Agora a gente pode realmente lutar de verdade. Como eu desejava. Bonk. Oh, uau. Isso foi... Peraí. Como o raios daquele pisão é mais pesado que o outro ataque? Eu não tenho a menor ideia. Isso não faz sentido. Mas pouca diferença no que isso faz. Isso foi uma boa ideia utilizar o... Sim. Nesta mente foi meio pouco, mas tudo bem. Aumenta... Ah. Isso não é exatamente a coisa mais útil do mundo. Provavelmente mais serve para ser ignorado do que tudo. A proposta daquilo não foi suficiente para um nível. Eu... Honestamente estou um pouquinho preocupado com esse fato, mas tudo bem. Ah. Seguir para esse lado não adianta muito. Eu estou percebendo uma coisa aqui a propósito. Isso são... Isso não são aqueles balões que você pode atingir e conseguir algumas runas. Porque eu acredito que são. O que é interessante. Ah. Eu não quero cruzar essa ponte. Eu não quero cruzar essa ponte. Sim, eu quero. Eu quero cruzar essa ponte nesse momento. Isso é exatamente a melhor coisa que eu poderia fazer aqui. E com isso... Eu tenho paz. Uh. Isso foi estressante. Ok. Após esse tempo inteiro de seguir em frente daquele jeito, está na hora de... Espera aí. Primeiro lugar, passar o tempo. Vamos passar o tempo até o anoitecer. E agora que eu passei o tempo até anoitecer, vamos seguir em frente. Para a esquerda. Eu, honestamente, não sei o que é necessário para eu passar por aqui, por este corredor, sem ser obliterado por lasers de gigantes. Então, eu vou simplesmente seguir aqui num vago zigue-zague enquanto eu coleto itens que eu não deveria coletar, mas eu estou coletando de qualquer maneira. Ok. Nós estamos começando a descer um pouco aqui. Ok. Ok. Isto é bom. E nós seremos... Ok. Pássaro do rito fúnebre. É um dos chefes que é frequentemente considerado o pior do jogo. Portanto, tenho que levá-lo a sério. Oh! Aquilo fez bastante dano. Uma quantidade preocupante, inclusive. Ok. Oh, não! O que que... O que que razo foi isso? Eu não sei. Ok. Tenho que te contra-atacar. Isso foi extremamente péssimo. Em basicamente todas as maneiras imagináveis. Hmm... Oh, tem uma estaca de marca aqui, no entanto, que é legal. Isso precisa ser de noite pra gente fazer essa luta. Eu não tenho certeza. Ok. Deixa eu seguir em frente. Não precisa ser de noite. Ok. Bom de se saber. Não! Tô apertando botões errados, sem motivo. Ah! Ok. Deixa eu beber aqui e vamos lá. Ah! Não dá pra contra-atacar. Por causa do fogo. Oh! Isso não é legal. Oh, coé! Eu estou errando tudo. Por causa do meu alcance. E eu acho que... Eu acho que isso aqui não é uma arma boa para o que eu estou fazendo. Especialmente se eu levar tantas vicadas desse jeito. Ok. Ok. Isso merece uma estratégia diferente aqui. Ahn... Eu tenho diversas opções de armas. E... Hmm... Ok. Deixa eu ver aqui o que seria ideal nessa situação. Ah! Isso aqui não é bom. Tenho muitas opções. Eu acho que uma arma leve seria ideal aqui. Ahn... Mas... Eu melhorei a âncora. Como vocês podem perceber. Ok. Deixa eu... Utilizar uma armadura mais pesada aqui. Que vai fazer uma bela diferença. Meu! Isso aqui é... Bem mais leve. Do que o tipo de coisa que eu estive utilizando na maior parte do tempo. Agora que eu estou pensando. Ok. Ahn... Isso aqui é bem mais leve. Deixa eu utilizar isso aqui. Deixa eu me lembrar de utilizar voto dourado. Eu poderia utilizar sebo sagrado ali. Mas eu não irei. Ok. Mais uma tentativa. Dessa vez... Será diferente. Eu espero. Vamos lá. Golpes salvagens. Pare de ir pra trás. Hahahaha. Foi uma boa tentativa. Seria melhor se eu tivesse feito algumas pancadas aqui. Oh meu Deus. Eu acho que eu estou tendo mais dificuldade aqui com... Do que contra... Na luta contra o Gaius. O que é impressionante. Ok. Vamos... Vamos lá novamente. Uh! Ele já apareceu. Oh não. Isso não é o que eu quero. Isso não é o que eu quero. Eu quero recuperar as minhas runas. Não perca as runas. Ok. Eu não perdi as runas. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que você tem a fazer. Ok. Ele ataca e agora... Bora lá. Ok. Isso foi razoável no fim das contas. Ok. Este ataque eu acho que é o mais perigoso que ele tem. Porque faz dano pra caramba e tem grande cobertura e eu nem sei o que me atingiu ali, mas tudo bem. Ok. 914? Quer saber? Isso aqui é uma arma bem ruim. Isso aqui não é uma arma boa. Não é de modo algum. E também porque eu não estou atingindo a cabeça dele, que é o ponto fraco. Ok. O que é isso agora? Oh! Ruim é o que isso é. Honestamente, eu não tenho a menor ideia do que eu poderia ter feito para sobreviver ali. Ok. Sabendo o que está acontecendo aqui, eu acredito que tem uma coisa perfeita para esta luta. Não é mais perfeita porque eu apliquei sangramento. Oh, não! Quer saber? Isso vai servir. Estou pesado? Com certeza. Mas, isto vai servir. Especialmente se eu aplicar... Peraí, o que eu posso... Não, eu vou manter a recuperação de FP aqui no momento. Vamos lá. Eu só tenho que jogar de uma maneira inteligente aqui, que é algo que eu não estive fazendo. Ok. Primeiro coleta. Isso. Perfeito. Perfeito. Agora. Bonk. Oh! O resultado já foi... Oh! Qual é? Eu não identifiquei que isso fosse acontecer. Meu. Isso é um agarrão que causa tanto dano. Ei! Olha só! Eu deseei bem daquilo. Ok? Rola e... Bonk. Ok. Tamo indo bem. Ai. Ok. Ele puxa pra trás ali quando faz isso. Berro. Ok. Berro de novo. Ok. Eu pensei que eu pudesse... Estar bem... Quer saber? Carrega esse R2. Uh! Eu nem preciso... Atingir ele na cabeça. Tô dizendo. Isso aqui... É uma arma quebrada. Ela é tão... Completamente quebrada. Comparado... A oferta geral. Uf! E eu acho que agora os esqueletos ali vão... Acabar sumindo e etc. E você consegue uma arma que acaba nem sendo uma boa arma. Mas quer saber? Tudo bem. Vamos simplesmente conseguir mais um nível. Ahn... E com isso nós temos 22 de inteligência. O que... Permite que eu... Utilize? Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A arma que eu posso... Utilizar num breve futuro. Se eu conseguir encontrar... O dedo que encara.